Veja agora, nesse vídeo, Lateral Dudu comenta a situação atual do Santa Cruz. Mas, antes de começarmos, torcedor de verdade sabe tudo sobre o seu clube, não é verdade? Então, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. No próximo domingo, o Santa Cruz terá mais uma oportunidade de manter a evolução que o time vem mostrando nos últimos jogos. Se firmando, aos poucos, entre os quatro melhores classificados da sua chave, o Tricolor joga com o Jacuipense, às 16 horas, no Arruda, para seguir fazendo valer a boa campanha como mandante. Titular na equipe do treinador Martellotti, o lateral esquerdo Dudu Mandai comentou o momento que o time está vivendo. A gente acreditava no nosso potencial, coletivo e individual, desde o início da temporada. Nem sempre fazíamos grandes jogos, é verdade, mas o importante é que nessa retomada estamos fazendo algumas partidas muito boas, mostrando mais entrosamento e melhora na parte defensiva, disse o defensor. Na contramão da melhora do Santa Cruz, o Jacuipense vem de uma sequência negativa no campeonato brasileiro. O time baiano não sabe o que é vencer a quatro jogos, somando três empates e uma derrota. Já o Tricolor pode alcançar sua quarta vitória consecutiva jogando no Arruda, fato que não acontece desde o começo de 2020. Diante desse cenário, Dudu avaliou o retrospecto recente dos times e destacou a importância de seguir evoluindo. Acredito que cada jogo é um jogo. São números. Eles vão ter uma motivação extra de jogar contra nós e voltar a ganhar. Nós também temos nossa motivação de engatar uma quarta vitória em casa e nos manter no G4. E a gente tem provado dentro de casa que somos uma fortaleza por causa da torcida. Eles são incríveis, nos apoiam a todo momento. Essa melhora passa por eles, exaltou. Então, você concorda com Dudu? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz. Tchau. Tchau.